Os piranha do barco de eau, gosta de fazer eusia Faz a novinha que dá na bolanda, gosta de fazer eusia Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você é maravilha Os piranha do barco de eau, gosta de fazer eusia Essa novinha que dá na bolanda, gosta de fazer eusia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você é maravilha Eu vou ser negrada, você é maravilha Eu vou ser negrada, você é maravilha